Leão é um gato bem feroz Ele é forte e bem feroz Ele é o rei dos animais Assusta as guardas florestais O leão Havia na floresta um rei E esse rei era o leão Ele era grande, bonito Ele era feroz e muito veloz Mas ele era muito solitário Porque quando ele rugia de alegria Ele acabava assustando todos os animais E todos corriam para longe E nesse dia ele estava muito triste Porque daqui dois dias será o aniversário dele Já pensaram passar o aniversário sozinho? Mas vocês sabem, não é? Não tem como Uma pessoa que assusta os outros Ela realmente afasta Mas esse leão vai encontrar muitos amigos E é a partir de agora O leão é um gato bem feroz O leão é um gato bem feroz Ele é forte e bem feroz Ele é o rei dos animais Assusta as guardas florestais O leão é um gato bem feroz O leão é um gato bem feroz Ele é forte e bem feroz Ele é o rei dos animais Assusta as guardas florestais E ele dorme como um gatinho E corre atrás dos coelhinhos E o seu pé é um gato bem feroz E o seu pé é bem douradinho Como é que o leão me insola Como é que ele rugi de alegria Como é que ele rir Ha, 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 ha O leão é um gato bem feroz O leão é um gato bem feroz Ele é forte e bem feroz Ele é o rei dos animais Assusta as guardas florestais Como é que ele rugi de alegria Como é que ele rugi de alegria Como é que o leão desola Como é que ele rugi de alegria Como é que ele rugi de alegria Como é que ele rugi de alegria Ele é um gato bem feroz Ele é forte e bem feroz Ele é o rei dos animais Assusta as guardas florestais Um, dois, três.